Você sabe exatamente como que surgiu o nome original da Vandinha? Você conhece ela e os gostos que ela tem? Sabe como que surgiu a família Addams? Bom, é isso que eu vou trazer para vocês nesse vídeo onde eu vou contar tudo sobre a personagem. Tem que esquentar. Pra quê? Pra eu poder te matar. Senhoras e senhores, confira agora tudo sobre Vandinha Addams. Will na área, sejam bem-vindos a PW, a Protocolo Will. E antes de mais nada, todos os recados possíveis que eu tenho para dar nesse vídeo eu vou entregar para vocês no final dele. Então, fiquem espertos. Mas antes vamos falar como surgiu a família Addams e depois vamos falar sobre a Vandinha para ficar algo bem mais completo. A família Addams foi criada pelo cartunista Charles Addams, que trabalhava no The New Yorker, que é uma revista semanal americana. Os primeiros desenhos dele foram publicados na revista na década de 30, no final da década, lá em 1938. E essas publicações na revista duraram mais de 50 anos e, a partir daí, adaptadas em outras mídias, como TV, videogames, quadrinhos, musicais, séries e filmes. O The Telegraph cita a família Addams como uma das famílias mais icônicas da história americana, simplesmente ao lado dos Kennedys e dos Roosevelts. A revista Time diz que é impossível discutir a história dos Estados Unidos sem mencionar a família Addams. Então, com isso já dá para entender a importância da família Addams para a história americana. Mas agora vamos de Vandinha Addams, que é sem dúvida a principal integrante da família, depois da Mortícia e do Gomes, na minha opinião. Como se fala? Agora. Inicialmente, lá nas publicações da revista The New Yorker, a Vandinha e os outros membros da família não tinham nomes. Esses nomes só foram dados quando os desenhos foram adaptados para a série de TV de 1964. E o nome Vandinha não foi ideia do criador da personagem, em sim de Joanne Blake, poeta, atriz e amiga de Charles Addams. No Brasil, conhecemos ela como Vandinha, mas originalmente o nome dela é Wednesday, que significa quarta-feira. Joanne Blake se baseou na canção de Ninar Monday's Child, onde cada dia da semana cantada nessa canção é dada uma característica específica para cada criança. Um exemplo da segunda-feira. A criança da segunda-feira é bonita de rosto. E por aí vai. Vandinha ficou com a quarta-feira, que na canção diz A criança de quarta-feira é cheia de aflições. Então, infelizmente, por conta dessa mudança de nomes da personagem para o Brasil, toda a história da canção da personagem perde o sentido, se não buscarmos a fundo o significado. Em diversos outros países, eles apenas traduziram o nome dela. Nada mais. Aqui surgiu esse Vandinha. No geral, a Vandinha é uma jovem apaixonada por morte, poemas, artefatos macabros. Ela tem a pele pálida, longas tranças, não gosta de mostrar suas emoções e já fez diversas coisas que pode-se dizer que são estranhas. Além disso, ela usa o seu irmão como cobaia para tudo quanto é coisa que você puder imaginar. É pro seu irmão? Incluindo o irmão dela, as coisas que ela faz com ele, ela tem alguns feitos. Ela já enterrou um gato vivo, tentou arrancar a cabeça do irmão mais novo, ela liderou um incêndio em um acampamento, eletrificou o irmão feioso em uma cadeira elétrica, marcou ele com um ferro de marcar. Sabe aqueles picadores de gelo? Na série de TV dos anos 60, ela tinha apenas 6 anos de idade. Ela era mais doce, menos sombria, dançava balé, mas ela tinha o hobby de criar aranhas, tipo a Vilva Negra, ela tinha um lagarto chamado Lucifer, tinha uma boneca sem cabeça que chamava Maria Antonieta. Na série ela tinha vários quadros porque ela gostava de pintar e nesses quadros tinham pinturas de árvores com cabeças humanas. Bom, eu disse que ela era doce, né? Nem tanto assim. A personagem teve voz e corpo interpretado por várias atrizes, sendo as principais na série da década de 60, onde ela foi interpretada pela atriz Lisa Lauren, que na época tinha exatamente 6 anos de idade, que era a idade da Vandinha, e hoje ela está com 64 anos. Nas animações da Hanna Barbera, ela foi dublada por Cindy Henderson e por Debbie Derryberry. Já nos filmes em live action, tivemos o prazer de ver a pequena Vandinha interpretada por Christina Ricci, que na época que ela interpretou a Vandinha, a Christina Ricci tinha apenas 11 anos de idade e hoje ela está quarentona, com 42 anos de idade. Teve um filme em live action lançado em 98, onde ela foi interpretada por Nicole Fly, mas é um filme completamente descartável, sinceramente. Nas novas animações em computação gráfica, ela foi dublada por Chloe Moretz. E agora temos ela sendo interpretada por Jenna Ortega, na nova série da Netflix baseada na personagem. Sobre a série da Netflix, além da Jenna Ortega interpretando a Vandinha, Temos Katherine Zita Jones, como a Morticia Addams, Luiz Guzman, como Gomes, e o retorno, a franquia de Christina Ricci, presente nos 8 episódios iniciais. Agora aqueles recados rápidos que vão se tornar frequentes aqui no canal. Esse vídeo foi rapidão, mas eu pretendo falar mais de Vandinha aqui no canal. Mas por enquanto é isso, porque eu já estou aprontando vários conteúdos de curiosidades de filmes e séries pros próximos dias. Se você não for inscrito e gostar de curiosidades de filmes e séries, se inscreva no canal, eu garanto que você vai gostar. Já pra quem é inscrito, aguardem porque tem muita coisa boa chegando. Ansiosos pela série da Vandinha? Eu tô bastante, muito ansioso, tô raivado. Curiosos em saber o climão da série e quais serão os feitos dela dessa vez? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e lembrem-se, comentem no vídeo porque eu curto muito trocar uma ideia com vocês. Vocês não tem noção, é bom demais. Vocês não tem noção disso. E se você quiser contribuir com o canal, podem fazer uma doação de no mínimo 2 reais pelo botão valeu que tem abaixo do vídeo aí perto do botão de like e compartilhar. Esse dinheiro vai ser investido no canal. Eu agradeço muito, pessoal. Um grande abraço a cada um de vocês e ao final outros vídeos do canal vão aparecer. Continuem aqui na PW, na Protocolo Will. Cuidem-se muito bem. Até a próxima e tchau. Tchau.